Hey hey lindos e lindas, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é fazer um vídeo de um assunto que eu amo demais, vocês sabem disso Sempre comento nas minhas redes sociais e em todos os lugares Que é séries, gente Eu amo muito, muito assistir séries Estou sempre tentando procurar séries novas pra assistir Decidi vir fazer um vídeo então aqui pra vocês Recomendando 6 séries pra assistir no Netflix Bom, é claro que eu recomendo muitas outras séries também, tem no Netflix Então essas são só algumas Se vocês quiserem mais vídeos, né, de recomendação de séries ou filmes do Netflix também Então comente aqui, porque agora chegou esse friozinho maravilhoso Nada melhor do que ficar debaixo da coberta assistindo Netflix mesmo Então vamos lá Bom, a primeira série que eu recomendo pra vocês é Friends Música Vocês acham que sabem, né, a maioria que me acompanha Que eu amo Friends, sou apaixonada E pra quem não conhece, Friends é uma série de comédia dos anos 90 E fiz muito sucesso E gente, é uma das melhores séries da vida, juro É muito legal Eu assisti Friends muito rápido E... Nossa, eu amei demais Tipo, é uma... Eu vou resumir pra vocês a história de cada série, tá bom? Então Friends é uma comédia que se trata de 6 amigos Mostra a história, uma vida deles assim em Nova York Bom, basicamente mostra o dia a dia deles em Nova York E não é uma série, aquela que tipo, ah, tem... Cada episódio é dependente do outro Não, cada episódio tem um... acontece uma coisa diferente, entendeu? Porque série de comédia, porque não sabe, é assim normalmente Então, cada episódio tem um... um assunto, uma coisa diferente Então é bem legal, eu amo muito, muito, muito E eu dou muita risada vendo Friends, gente Tem 20 minutos cada episódio, é bem curtinho Tem aquele famoso lugar que eles ficam, né, na série sempre Que eles se encontram Que é o Central Park Que é um café, assim, né Até quando eu fui lá pra Los Angeles ano passado Fui nos estúdios da Warner E eu tirei foto nesse lugar E... só que eu não assistia Friends ainda Comecei a assistir depois da minha viagem Quando eu voltei, eu fiquei curiosa Comecei a assistir, eu amei, gente É muito legal, porque estão felizes que eu tinha foto no lugar Coloca a foto aqui pra vocês Enfim, é basicamente isso Então assistam Friends, é super legal Próxima série que eu recomendo super pra vocês Que acham que estão cansados de me ouvir falando dela Que é The Vampire Diaries, gente Eu sou apaixonada por The Vampire Diaries Desde quando eu comecei a assistir Eu não consegui parar mais É uma série maravilhosa Tipo, gente, acontece tanta coisa na série Vampire Diaries se trata de uma história De dois irmãos vampiros Damon e Stefan e Salvatore Maravilhosos da minha vida Que moram em Mythic Falls Que é a cidade lá deles E eles têm um trânsito amoroso Vamos dizer assim Com a nossa querida Helena Gilbert Por mais um século Eu já vivi em segredo Hidendo nos esforços Sendo no mundo Até agora Eu sou um vampiro E essa é a minha história Querida Diary Hoje vai ser diferente Tem que ser Espera Quem é aquele? Não sei Só tô vendo as costas Só isso Tá bom Enfim Ao longo da história Vocês estão entendendo Vai acontecer umas coisas Você fica tipo Gente Aparecem uns personagens Você fica tipo Como assim, cara? Acontece muita coisa Ao longo da série E tem muitas revelações Muitas reviravoltas também É muito legal, gente É muito legal mesmo Vamos para a próxima série É Pretty Little Liars Que eu amo também Muito, muito, muito Maravilhoso Que se trata Da história de cinco amigas Aria, Alison, Spencer, Hannah e Emily Que elas É um grupinho de amigas assim Normal na cidade de Rosewood Que elas tem uma líder Chamada Alison E tipo Depois de um dia assim Elas decidem Ir pro celeiro lá De uma delas Da Spencer Pra passar a noite lá E tal Aí nessa noite A Alison desapareceu Tipo Sumiu Ninguém Sabe onde ela tava Nisso Ela ficou desaparecida Depois com o tempo Enfim Vai acontecendo várias coisas Senão vou dar muito espalha Para vocês E aí vai acontecendo várias coisas Ao longo da série Mas se baseia Nesse desaparecimento Da Alison Que depois acontece Muitas reviravoltas E você fica Como assim É Dá até um bug na cabeça De tanta informação Essa série De tanta Né Mas é muito legal Gente Sério Super recomendo Vamos a próxima Que eu tô assistindo muito Também Que é Grey's Anatomy Eu amo 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 Essa série De paixão Gente Ai Tô maravilhosa Eu não terminei ainda Tá Eu tô na sétima temporada No momento Mas eu amo muito Essa série Ela é uma série De médico De medicina Assim Que mostra o dia a dia Dos médicos Bom Ele mostra a vida Dos residentes Dos internos Assim De um hospital Que se passa em Seattle Que é no hospital Seattle Grey's E mostra Tipo A residência deles E cada dia Aparece Vários pacientes Mostra os casos Dos pacientes Assim Maravilha gente Dá uma bela noite Pra salvar vidas Vamos nos divertir Ai tem as histórias amorosas Também Muita gente morre Já vou avisando Muita gente morre Eu digo os personagens Tá bom Não só digo isso Deixa no ar aí Mas é uma série Muito, muito legal Eu amo muito E você Você se sente muito Dentro da série Você fica Nossa Medicina Né Enfim É muito legal Eu comendo Muito legal Você fica Tô achando até médico Quando alguém fala Ai tô com dor Você fica tipo Eu se segurar Bom Essa série Eu comecei a assistir Recentemente Na verdade Na primeira temporada Ainda Tô terminando a primeira temporada Mas achei muito legal Que é de comédia Também Chama Modern Family Comecei a assistir E gente Eu adorei Assim No primeiro episódio Eu achei meio chato Eu falei Comecei a assistir Porque tipo É meio parado Né A série Tipo É que essa série Não tem umas portrias sonoras Assim No fundo Eu achei meio esquisito Não sei explicar Depois que eu assisti O segundo Comecei a viciar Assisti uma atrás do outro Assim É de 20 minutos Também Eu adoro série Meio gostazinha De assistir Assim De 20 minutos Mais rapidinha Porque eu gosto De assistir à noite Uma coisa Mais descontraída Porque aquelas séries Às vezes de 40 minutos Às vezes eu não tô com um pique De assistir no dia Às vezes eu quero assistir Uma coisa mais rápida Então Eu adoro assistir Série de comédia Por causa disso Então Modern Family É Sou uma história De uma família Assim Bom Tipo Tem várias famílias Que se juntam Entendeu Tipo Que faz parte de uma só Entendeu Que tem o Eu não sei explicar Mas tipo Tem cada família Só que vamos supor Tem o pai Aí tem os dois filhos Tem as duas famílias Enfim Esse daí basicamente Então Não dá pra explicar Porque se eu ficar falando De cada família Vai demorar muito Mas é uma série de comédia É igual Friends Que eu falei Que cada episódio É independente do outro Entendeu Cada episódio é uma história Assim Mas é muito legal E bom A última série Que provavelmente Vocês já devem ter ouvido falar Porque não é possível Que é 13 Reasons Why Gente Que série maravilhosa Essa série é original Da Netflix E lançou esse ano E eu quando lançou Fiquei muito curiosa Pra assistir Porque eu achei Que é um assunto Muito interessante Sim Um assunto muito presente Também No mundo Que é uma série Que se trata de bullying Assédio Todas as coisas É meio polêmico Os assuntos Tem gente que fala Nossa Tem gente que acha Meio polêmico Mas eu gostei bastante É a história De uma garota Chamada Hannah Baker Que ela Se suicida E ela deixa Fitas Assim Para as pessoas 13 fitas Falando 3 motivos 13 fitas Com 13 motivos Pelos quais Ela se matou Então tem pessoas Envolvidas Ela fala em cada fita Sobre Pessoas assim Envolvidas na história O porquê O que essas pessoas Fizeram com ela Então tem Tipo assédio Bullying Várias coisas assim Muitos babados Gente Muitos Enfim É muito legal E Gente Sério Assistam Essa série Chega a tocar na gente Tipo Nossa Tem muita gente Às vezes Ao nosso redor Que a gente não sabe O que tá passando E às vezes Com algumas palavrinhas A gente machuca ela E também Às vezes Tem pessoas Ao nosso redor Que a gente não ajuda Que a gente não sabe Que precisa de ajuda Sabe Então Eu tô com muito Sua série Pra prestar atenção Mais ao meu redor E tudo mais Enfim Eu recomendo muito Pra assistir Gente É muito bom Então gente Esse foi o vídeo Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Eu amei fazer Esses vídeos de séries Porque Eu amo séries Minha vida Se vocês quiserem Mais vídeos desse tipo Ou de filmes também Do Netflix Qualquer coisa assim Comenta aqui nos comentários Tá bom Deixe muito like Nesse vídeo também E se você não é inscrito No meu canal Ainda se inscreva Aqui embaixo Pra ficar mais Prodente dos vídeos E é isso gente Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau